Salve, salve, rapaziadinha! Turma, chegamos no próximo vídeo, é isso mesmo? É isso mesmo! É o vídeo que tava antes desse, falou pra vir pra esse? Era o vídeo que era um spoiler? É? Aí, ó. Por quê? Por causa disso aqui, rapaziadinha. Olha só o cilindrão sem cilindradas. Tem 50 cilindradas. Sem, só que tá escrito 50. Mano, tá subindo isso aqui de segunda, véi. Vai lá, vai lá. Dá uma arrancadão, só pra mim. Esse arrancadão de baixo tá por enquanto, Bruno. Olha o trocador de marcha, que loucura. Olha o visório. Tá o de CG. Só que de segunda, véi. Olha isso. Vai até o final, se deixar, hein? Como vocês tavam vendo no vídeo anterior, essa daqui já tá pronta. Parte mecânica, falta acender farol. Falta algumas coisinhas. Quer saber? Volta no outro vídeo lá. Espera ele voltar aí. Tá vendo ele aí, só dando tiro, Roussão. Bicho é doido, galerinha. Bicho é doido. E as outras mobis estão aqui. Ficininha bombando. A minha MG tá ali, vai fazer um... Um trabalhinho nela. Andando bem, freando bem, hein, mano. E aí, mano, o que você tem a dizer? Fraquinha, né? Hã? Fraquinha. Ficou bem diferente, né? Porra. O que que vai ter que fazer agora pra ficar mais legal? Relação. Colocar uma relação menor. Ficou muito curta a relação dela. Ficou. Tem que pôr uma relaçãozinha um pouco menor pra ela ficar mais longa, né não, mano? Mas tá bruta. Tá bruta. Tá caramba pra andar agora. E agora? Então, agora eu vou tá fazendo umas filmagens. Vai ter... Se vocês querem ver andando realmente a visão dela andando... Vai ter um vlogzinho aí, né? Vai ter um vlogzinho já dela. Como vocês sabem, galerinha, a gente tá criando uma nova edição no canal aí, Russo Vlogs, que é a participação do Russo, especialmente com suas opiniões e expectativas viajísticas... Exato. Sobre veículos diferentes, né, mano? Cada veículo também, cada mobilete que for vendido no canal aí, geralmente, eu posso tá fazendo uma brincadeira aí. É, galera, o que que eu pensei? Eu pensei, bom, vamos dar ideia pra galera, se eles gostarem, tipo assim, cada mobizinha, cada veículo que a gente montar, o Russo sai pra dar um rolê e falar as expectativas sobre o... Mostra o que eu achei, mostro as curiosidades no meio do caminho, mostro como ficou a diferença. Exatamente. Tipo assim, que nem aqui, ó, vai ser o primeiro. Sim. Essa daqui, até sábado, até sábado vai ter aquela ali. É. Aquela ali vai ser o segundo. E a vermelhinha. E aí acompanha, aguardem que vocês vão ver, Russo Vlogs. E é isso aí, mano, se vocês estão afim de ver isso aí, ó, dá um salve, galerinha, porque vai ter. Já tá a intro lá do canal por enquanto, né, o comecinho ali, mas logo mesmo já vai ter o conteúdo. É isso aí. Mas e aí, no geral, essa voltinha que você deu com a Shopper. Tá. Eu andei, eu vou ser bem sincero, mudou pra caralho, mano, mudou pra caramba. Era um negócio que vivia berrando e não saía do lugar. Agora, anda e berra, né? 50, tipo assim, até que andava bem, mas tinha que ser em reta. Subida não... Não tinha força, não tinha fôlego. Em reta andava que era uma maravilha. Bom, galerinha, tamo junto. Deixa o like, comenta, compartilha, né, não? Se inscreve aí, ativa a notificação e a mais. Ó, o gato vai pegar a borboleta. Caralho, não deixou. Pegou mesmo. Filho da mãe. Pegou. Galerinha, aí, ó. Curta essa imagem, galerinha. Eu vou tentar deixar bem no final, assim. Ela e a oficina. Olha que lindo, mano. Rapaziadinha, tamo junto. É nóis. Valeu. Ufff, ufff. 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 Obrigado.